E aí Nossa Nossa Tudo calculado Fala Minha rapaziadinha Como vocês viram aí, hoje eu vou tá deixando pra vocês aí A classe da XPR Meu parceiro, essa classe da XPR Ela tá colando no cara, rapaziada Quem tá jogando de Snipe aí, mano, esquece M21, rapaziada, pode confiar Nessa classe que eu vou deixar pra vocês aí Da XPR, assim que eu pegar o drop, vou tá deixando aí a classe Assiste esse vídeo aí, deixa o like E mano, fortalece, rapaziada, não podemos esquecer Daquele bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus E vamos que vamos, XPR colando Naquele pique, vou tá deixando a classe Pra vocês aí, pega a classe, testa E olha esse vídeo aí até o final E mano, vambora, rapaziada, o bagulho tá muito Insano, rapaziada, vamos que vamos Então, rapaziadinha, a classe A classe da XPR tá aí na sua tela Pode copiar, pode salvar Pode usar, pode confiar Que meu amigo, a mira dela Tá grudando, rapaziada Fica com essa partida aí, mano Deixa o like, recomenda Deixa o like pra recomendar pra geral Divulga pra geral esse vídeo aí Tamo junto, é nóis E fui que fui Trap deployed Engaging the enemies Engaging the enemies Ameaça e pra quieta Amanhã eu vou deixá-la aqui, filho Deixá-la aqui amanhã Record na live amanhã Aham Bate, cadê o cara? O cara que matou outro O outro voltou no regresso 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 Ah, come bala Come bala genefei Bate aí, mano Tem bala genéu aí O 10 aqui, ó É rodíssimo Boa deu, ma É rodíssimo, mano Leva ela lá no rodíssimo de churrasco, troca Um brabo aqui Encontrando os inimigos. A aeródroma está chegando. A aeródroma está entregada. A aeródroma está entregada. A aeródroma está entregada. Estou sem munição Estou sem munição Peguei agora a munição Seu parceiro foi morto Pegue a caixa d'água e lhe ajudem a retirar a batalha São pontos A voca reviva vai chegar em 1 minuto Pegue a caixa d'água A munição está quase pronta A caixa d'água 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 O seu parceiro vai voltar à batalha Quando a próxima avaliação de volta A caixa d'água 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 Min далее Quaal Eu estou quente! Eu estou quente! Olha que lugar para os últimos 5 equipamentos. Comparam na história. Atenção, vamos para os seus próprios equipamentos. Temos um Jogos no Trips. Atenção, vamos para as ultimas 5 equipamentos. Encontre no Jogos na sponsorship. Descobre para o Jogos na preocupação. Se for você, vou ter uma destruição. Vamos ver com o Jogos. Se tropear tu vem. Aperta o F. Vem, 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 vem. Vem! 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 Porra demorou, vou tropelar os caras. Vai embora, vai embora, vai embora! Vai embora, vai embora. Vem dois. Põe o bala vou luto, bala o outro. Veja! 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 Hummm... Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Para para atirar de Sniper! Para! Para para ver! Tá salvando minha Kirk! Mas vou matar ele! Ah! É sal! Isso! Salve! 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 Fugiu de carro! Salve! Está muito boa essa minha XPR, mano! Vocês gostam da XPR, né? Rapal! Bateu 1.600! Já quero ver, hein, Dom! É, então! Bateu 1.000! Então! Mas é o que eu estou falando, Dom! Eu espero bater 1.000! Para abrir o live! Um pouquinho! Entendeu? Quem poderá vai deixar o último like aí, rapazeira da Bico! Fala Vitinho! Fala Rio João! Trapa deploiada! Fala! E que? Parou? Na frente, na frente, Bod! Não sei! Vou pegar um agora! O que é isso? O outro? Boa. Então... Tudo bem, tá, viu? Nossa! Que aí? Tudo calculado! Ahahahahaha! Tudo calculado! Ahahahahaha! 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 Tudo calculado! A dispersão aqui! É, pegou ele! Matava! Só foi B, brabo! Da onde? Pegou a dispersão! Vai para trás dela, vai para trás dela! Fica dele! Relaxa, relaxa, relaxa! Caraca! Ahahahahaha! 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 Fica calculado, não tem jeito! Vamos ver se ele é bom mesmo! Ih, entrou na água! Louco! 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 Esse é louco! Esse é louco! Espera em repente, eu vi que esse é louco! Ahahahahaha! Louco! Ahahahahaha! Ahahahahaha! Foi não, ladrão! Fala, TPH! Seis... Aí, Abrão! Tu salvou lá seis, Abrão! Boa, moleque! Louco! Tira print! Taís, tira print aí dessa XPR! E coloca assim... Amassei com a XPR! Só que eu vou botar só o final da partida! Só esse finalzinho aqui! Amassei com a XPR! Ai, meu Deus do céu! Ta boa, ta boa! Pode até botar blackout de novo! Mano, o tempo da live? Tempo... Três e quarenta! Três horas e quarenta! Três horas e quarenta! Três horas e quarenta!